E voltamos com mais Freedom Fighters, galera. Galera, eu acho que esse é o final, mano. Governor Island é a última missão do game. Vamos lá. Ok. Simbora, tem que explodir um buraco. Tem que explodir as torres, explodir um buraco na parada pro pessoal entrar. Quer dizer, tem que explodir a Ventilation Shaft primeiro, né? Vamos lá. A RAC. Tem que explodir um buraco na parada pro pessoal. A RAC. 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 Vambora. Caramba, explodiu tudo, mano. O cara perdeu o C4. O cara perdeu o nosso C4. Maluco, a quantidade de tiro. Deve ter o C4 perto dos helicópteros aqui, né? Nossa Senhora. Corre pra cá. Eu não vou reviver ninguém agora porque esses caras vão tudo morrer. Ai! Filho da Mãe. Vou tacar um missão lá em cima. Tá, agora eu preciso de C4. Pra explodir as coisas, né? Vou chamar os caras pra vir comigo agora. Vamos ressuscitar os caras aqui atrás? É. Os helicópteros... O helicóptero... Não tem nenhum C4 perto dele. Caralho, o cara jogando o Molotov do outro lado. Beleza. Vamos ter que procurar as coisas pra conseguir. Regroove! Aborda! Volta! Eu acho que a gente vai achar C4 escondido em algum lugar. Por dentro da base, né? Check over there. Eliminate target. Tudo bem! Olha lá, pegou fogo. Tem um cara que fica atacando... Olha lá, mano. Os caras passando no fogo. Aqui, tenta isso. Tem um doido que fica atacando o Molotov no grupo. Esse cara pisou no próprio fogo ali, maluco. Por onde que só... Ah, por aqui. Tem um sniper ali em cima. Eu vou devagarzinho, mano. Olha o sniper ali, ó. Já deu pra ouvir ele dando uns tiros. Eu não vou pra lá, não. Tá tudo fe... Ah, tem um esgoto bem aqui, mano. Pera aí. Sniper. Ah, ele lá. Ele vai sniper a gente, não, né? Na escada. Espero que ele fique na dele. Pelo amor de Deus, sniper. Ahn... Não, não vou salvar, não. Só abrir aqui. Ahn... Pra baixo não tem coisas pra pegar. Ahn... Ó, tem como entrar aqui. Até agora nenhum C4. Até agora nenhum C4, galera. Ó. Um velho machucado. O que que esse velho tá fazendo aqui dentro? Tem um cara ali ferido no chão também. Ó os cara tudo aqui. Defende aqui. Defende aqui. Defende aqui. excelente. Esse cara vai levantar não? Muito bem. Não, não. 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 Tá, eu acho que se eu for lá pra cima agora eu não vou ter C4. Então eu não vou lá agora. Defende! Bota todo mundo pra defender aqui. Vou passar por aqui. Eu acho que vai ter uns caras bem pra cá, hein? Olha, tem uns caras ali. Mas peraí, vamos lá. Defenda essa área. Sim, senhor. Defenda sua terra. Defenda aqui. Caraca, mano. É muito inimigo. Olha a quantidade de soviético, maluco. Morreu. Caramba. O que foi isso, cara? A quantidade de inimigo ali. Será que tem C4 pra cá, mano? Nossa, quantidade de inimigo. Tá, vamos lá. Vai todo mundo pra lá, pra frente. Caiu um cara ali no chão. Eu tenho, eu tenho... Eu tenho item pra ressar. Maluco. Será que eu vou atacar aquele cara lá em cima? Ah, ele tá com a 12 lá em cima, mano. Morreu. Granada, eu não tenho C4. Nunca vem o C4 que eu preciso. Nossa, jogaram uma granada aqui no meio, cara. Granada. 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 Não. Eu não acredito, mano. Não. Eu não acredito, mano. Aê, tamo aqui de volta, mano. Granada. Granada. Pum. Hehehe. Granada de novo. Pronto. Acho que aquele cara lá já foi, né? Cara, ele não morre, o grandão. Ele fica levantando. Ai, morreu agora. Ó o helicóptero. Mais granada. Eu tô sem a bazuca pra atirar. Mandei todo mundo... Ó o helicóptero ali. Nossa, cara. Se esconde todo mundo. Já saí da frente já. Vou me esconder na trincheira aqui. Pronto. Tô seguro. Vambora. Eu não me liguei naquela hora, mano. Que desgraça. Eu preciso destruir esse helicóptero de alguma maneira. Vamos achar a bandeira. Ae. Então essa não era a missão final? Eu não fiz todos os objetivos. Ah. Eu não fiz todos os objetivos não, mano. Eu não achei o C4. E a gente ainda entrou mesmo assim. Ok. Beleza, o pessoal tá aqui dentro. Vamos lá. Agora tem várias missões pra gente fazer, ó. Vamos voltar aqui. Tocas. Tocas. Munition Depot. A gente... Aqui tem munição. Aqui em Munition Depot tem munição. Eu acho que eu vou ter que vir no Munition Depot, né? Vamos lá. As missões dessa... Desse lugar são... São bem difíceis, cara. Meu irmão, como é que pode? Sai, helicóptero! Sai, helicóptero! Defenda essa área. Observe. Destrói aquele obstáculo. Maluco! Defenda aqui. Pegue seu pedaço. É aqui que a gente vai encontrar provavelmente o C4, né? Tem que reviver um cara que ficou lá fora. Aqui dentro não tem nada por enquanto. Nenhum C4, nem nada, 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 nada. Governor Island é o final do jogo, mas não é a última missão, né? Eu tinha me esquecido disso. Regrupo! Volta! Um garoto! Vamos voltar aqui, senhor! Sim, senhor! Por que que tem esse negócio vermelho aqui se não tem como pegar nada aqui? Estranho, né? Vamos vir pra cá. O C4 tá pra cá. Olha, Explosives! Tá bem aqui na cara. Ah, o C4 tá aqui com a gente. Pegamos o C4. Mas só tem dois C4s, né? Ah, tem mais aqui em cima. Beleza. Pronto, enche a vida. Enche a vida. Pegar a C4 aqui. Agora... A gente pode voltar ou pode só ir no hangar. Vamos abrir esse esgoto aqui. Vamos abrir esse esgoto aqui. Beleza. Só deixa aberto. Olha o helicóptero aqui. Vamos abrir esse esgoto aqui... helicóptero? Cadê ele? Cadê o helicóptero? Sumiu o helicóptero, mano. Como é que eu vou dar um tirão de míssel nele? Ah, olha ele lá. Eu tenho que esperar ele virar pra cá. Parece que tá muito longe. Errei. Ah, mano. Eu tinha uma missão, cara. Eu tinha, tipo, um objetivo de vida. E eu consegui errar o tiro. Eu precisava só ter acertado. E eu errei a droga do tiro do helicóptero. Vou colocar os aliados pra defender aqui em cima da torre, né? Beleza, só... Será que eu consigo mandar todo mundo atacar agora? Beleza, consegui fazer todo mundo atacar. Deixa eles lutando ali. e o helicóptero vai descer rasgando, mas a gente já tá... Eu tenho munição? Eu não vou conseguir pegar munição de helicóptero aqui. Meu amigo! Morreu quase todo mundo. Morreu todo mundo ali. Tá sobrou dois. Ok, levanta o velho. Curei você, idoso. Esses caras aqui tudo morrendo, mano. Tá bom. Vem! Filho da mãe. Não dá pra escudir o helicóptero no tiro, né? Impossível. Oi, caralho! Eu tenho que ter uma bazuca. No tiro não dá. Eu poderia hastear a bandeira aqui. Hastear a bandeira é um objetivo, né? Se eu hastear a bandeira a missão acaba, não acaba? Desse jeito a gente já vai embora daqui, helicóptero. Deixa eu hastear a bandeira. Aê, consegui! Aê, mano! Vamos voltar pra base. Aí, temos o C4. Já temos o C4 aqui, ó. Munição. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente termina de dominar Governance Island e zera o nosso game, beleza? A gente vai ter poucas missões pra fazer. Vamos ter... Missões nas docas, artilharia, forte aqui no meio. Esse é o final. Provavelmente, né? Bom, obrigado por terem assistido. Fui!